Vamos que vamos! Bora, bora! Vamos que vamos! Bora! Que passada, hein pai? Toma! Nós! O cara tem que ter sede de ganhar cada vez mais. Cada vez mais. Já passou o que a gente fez. O grande, como tem vários aqui que estão começando, estão sendo também, não para com essa mulher de querer ganhar. De querer ganhar. Então a gente tem que continuar ganhando nessa pegada que a gente tá. Um, dois, três, vai! Todo mundo tá esperando pra ganhar uma sutiã pra ver se continua com aquela gana. E a gente tem que mostrar o que a gente quer. Passou! Ganhamos, legal pra caramba. Passou, vamos ter que conquistar tudo de novo agora. Parte com essa competição. Agora é uma vaga de mercado. Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três! Um, dois, três, vai! A CIDADE NO BRASIL Esse cara está vindo aqui, a gente não está tampando a bola de meio e esse cara está longe. Confia mais. Vamos embora. A gente está tendo uma boa atravessada de bola, a gente está tendo um bom no fundo, um bom passe de meio. O que é importante é que a gente não depressa, a gente continua conduzindo o ataque desse jeito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.